Olá pessoal, sou o Instituto Muscrito do Copelo Brasil. Neste vídeo eu estarei ensinando para vocês como dar nó de rosa na corda dorsal. Primeiro nós vamos desfiar a corda até chegar ao ponto e dar o nó. Já trouxe um lado da corda já pronto. Desfiado para facilitar o trabalho. Vamos dividir esse lado desfiado em quatro partes, mais ou menos iguais. Feito isso, segure uma das partes com o indicador e o polegar. Vou nomear essas partes aqui por números, assim facilitando o entendimento de vocês. Parte 1, preso no indicador com o polegar. Parte 2, parte 3 e parte 4, onde vai finalizar o nó. Pega a parte 1, passa por baixo da parte 2, voltando para a mão. Pega a parte 2, passa por baixo da parte 3, voltando por cima para a mão. Pega a parte 3, passa por baixo da parte 4, voltando por cima para a mão. Repare que ficou o indicador preso na parte 1. Deu uma folgada nesse ponto. Pega a parte 4, passe por baixo da parte 1, por dentro do espaço que ficou, onde estava o indicador. Assim deixamos os 4 pontos preso. Vai apertando, 1 a 1, até finalizar o nó. Terminando de apertar os pontos, olhando de cima, o nó parece com a rosa. Daí a origem da história nó de rosa. Se nós apertamos nós, puxa para baixo, até juntar os pontos embaixo. Tänque-me, que até a hora, só partitiona da altura. Tänque-me quina, então eu quero зр 삼her mil e quina parte.